Bem, pessoal, a gente sabe que a TI, nos dias de hoje, é vista um pouco como apagadora de incêndio. Ou seja, é uma TI desconectada dos negócios. É uma TI que não entrega valor. Isso é muito ruim porque os profissionais que estão lá dentro, às vezes, eles se sentem um pouco meio que deslocados da organização, somente resolvendo problemas. Nessa perspectiva de uma TI desconectada dos negócios, vem aquele conceito do alinhamento da TI com os negócios. Esse conceito surgiu há muito tempo, por volta de 1993, com dois autores renomados que escreveram um artigo seminal. Foram o Henderson e o Venkatraman. Esses autores falaram assim, olha, para nós conseguirmos que a TI esteja realmente alinhada com os negócios organizacionais, ela precisa estar no mesmo nível das outras áreas organizacionais. Por exemplo, marketing, RH, financeiro. E ela precisa ser chamada para o planejamento estratégico das organizações. Desta feita, neste caso, chamando a TI para estratégia, ela vai realmente poder falar, olha, eu preciso de alinhar os meus processos com os processos da organização. Alinhar o planejamento estratégico da organização com o nosso planejamento estratégico. E aí vai a missão, os valores, os objetivos que a TI tem com a organização. Dessa forma, os dois vão estar no mesmo nível. E aí tem a possibilidade de uma TI que não seja apenas como área que é vista como custo ou, como eu falei, apagadora de incêndio, mas que realmente vai entregar um valor que a organização precisa e ela passa a ser vista estrategicamente pertencendo ao próprio negócio. Em todas as organizações existem os ambientes organizacionais. Ou seja, elas estão inseridas em um ambiente. Isso é inevitável. Esses ambientes são ambientes externos e internos. O grande autor, o grande guru da administração que falou sobre o ambiente externo foi o Michael Porter. O Porter criou as cinco forças competitivas de Porter. É uma teoria, que eu não vou entrar nela aqui, é muito conceitual, mas que basicamente o Porter fala assim, olha, para a empresa ter vantagem competitiva, ela tem que olhar para o ambiente externo dela. Ou seja, para os concorrentes, para os fornecedores, para os clientes, para a indústria propriamente dita que ela está inserida. Dessa forma, olhando para o ambiente externo, ela vai melhorar as suas forças e aí vai realmente ter mais vantagem competitiva que os demais. Mas aí vem outra linha e um outro autor, chamado Barney, que cria a visão baseada em recursos, que é o olhar para o ambiente interno. Nesse ambiente, o que vale é melhorar os recursos que as organizações têm. O que são os recursos organizacionais? São praticamente tudo que a empresa tem. São as pessoas, são os equipamentos, são os sistemas de informação. Então, as empresas vão melhorar esses recursos, tornando-os únicos, inimitáveis e aí elas vão se diferenciar das demais. Fazendo isso, ela vai ter vantagem competitiva. Eu acredito muito nessa teoria do Barney e outras pessoas, porque aí, principalmente a TI, o que vai acontecer com ela? Ela vai melhorar a parte interna dela, fortalecendo as coisas boas que ela já tem e mitigando as fraquezas que ela tem. Então, dessa forma, você tem um ambiente interno muito fortalecido e podendo ter vantagem competitiva através dele. Bom, aí, pessoal, se a TI privilegiar o ambiente interno, fortalecendo os recursos que ela tem. Por exemplo, suponha que uma empresa tenha um sistema de informação que seja igual a outro sistema de informação de uma outra organização. Se ela pegar e treinar melhor os funcionários nos processos, se ela modelar os processos, dessa forma, ela vai ter o que? Um diferencial competitivo, porque a outra empresa, que tem o mesmo sistema, a outra empresa tem o mesmo sistema de informação. Porém, os processos que a empresa, que dedicou mais, que treinou mais, eles vão estar muito mais assertivos para que a TI ofereça isso para as outras áreas organizacionais e vai o que? Conseguir um alinhamento tão almejado, vai materializar esse alinhamento através desses processos concretizados. Então, você, com uma TI bem treinada, com seus processos modelados, entregando valor e ela sendo chamada para o planejamento estratégico de uma organização, ela vai estar no mesmo nível das outras áreas, até mais alto. E vai ser considerada realmente parte da estratégia da empresa. E não, como nós começamos a falar, simplesmente com uma área de custo, que não entrega valor. Então, esse é o grande diferencial que pode ter se o ambiente interno for realmente privilegiado e for investido nele. Ok?